Calma, calma. Vamos! Isso é PM! Isso é PM! Vamos! Não, não, não! Ô, Matheus! Esse é pra quem vai no cardiologista, né? Mantua aqui. Ele tem o tamanho de coração de churrasco. Mas tem fato. Tá dando bom, não. Ó lá, ó, ó. Pedra que tem... Decidi na bandeira. Você não. Calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Moleque. Meu Deus! Tá bom, tá bom. Eu não controlei. Pede a barriga. Palhaça. Acho que é, Matheus. Que isso, Matheus, meu bagulho. Tô pensando na cachorra. Carvalho em Baiana, foca essa direita, porra. Tira! Tira! Tá decidindo a bandeira, hein! Boca, Roberto! Tira! Tira! Já pensou, mano? Se for na contagem de game? Tira! 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 O cumprimento tem só um cumprimento. Tira! Vamos! Vamos, porra! Vamos, caralho! Vamos! O que é isso, cara? Quem que é que tá lá? O que esse cara tá fazendo aí, cara? Esse cara tá nem na bandeira de ninguém aí. Tô dando uma bandeira aí, né? Mas nenhuma dessas. Vamos os dois. Vamos lá, vamos os dois. Vamos, 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 vamos. Que isso? Saúde. Vamos, vamos, vamos. Beleza. 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 Fiquei. 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 Pô, tá de sacanagem também. É! Não, esse esporra aqui, esse esporra quaderno deu no Roll, no Roll eu tinha que filmar. Não, mas esse esporra quaderno deu no Roll, no Roll eu tinha que filmar. Não, mas esse esporra quaderno não estaria certo. Só que o quaderno não tá cozinhando a data. Tudo bem, mas não era pra ter errado. Entrou. Puta que pa... Ihhh! Opa! Vamos lá, Andreano, tá sendo filmado aqui, Andreano. Vamos lá, hein? Jesus, aquele cara tá louco. Ihhh, rapaz. Filha da puta rindo pra caramba. Você deu de saque. Boa! Ai! Vamos! 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 É o cara do Roll, dois... O que é aquele jogador, hein, Rope? O cara sozinho pra receber a bola. Ops, estou marcado! É muito isso. É muito isso. Só mentindo os momentos importantes. 7x7? É. Holy crap. Aí, fudeu, hein? Vai! Ai! Ele errou! Meu Deus, ele errou! Andrônio deu sonho na frente do Pedroca! Bora, bora! Bora, 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 bora! O que tu faz? 8x7, 7x8. Meu Deus! 7x8. 7x9. 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 10x9. 8x10. 9x10. 11x9. 10x12. 8x10. 11x0. 11x1. 13x10. 11x11. 11x10. 12x12. Legal, tudo calado, tudo calado. Tá rindo. Caralho, 9x9. 9x9. Ele é baixo, mas ele é pica, porra. Vamos, porra. Tá tudo gravado aí, Igor. Saiu. Meu Deus, vai pra fora. Ronald sentiu? Vamos lá, vamos cá. Vamos lá, vamos cá. Ih, o pedroga que vai sacar. Moleque, você perdeu o padrão, que era o padrão, que agora é o padrão. Vamos lá, vamos cá. Bravo! 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 Zahra. Bravo! Bravo! Vamos pra lá, chá! Vamos pra lá! Vamos! Aplausos! 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 Você está em vestir? Aplausos! 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 Estou em vestir! Não supe! Não supe! Palma! Meu Deus! O Pedrona está rindo! O Pedrona está rindo! Vamos, Pedrona! O Curioso caso de Pedrona! Uma hora Federer, na outra Igor! Estou zoando ele, porra! Ele está rindo, porra! Bora, bora, bora! O Pedrona não parou de mim, mano! Parece que não conhece nenhum! Ele está chorando! Vai, 10x10! Ele está no caralho! Ele está filmando! Manda esse cara levantado ali! Porra! Vamos, vamos, vamos! Vou fazer uma compilação de Time Shot! Vambora! 10x10! Boa! Vamos! 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 Vamos, Pedrera! Vamos! O moleque Adriano tá muito puto com o Ronald. O Rodrigo tá dando esporro no Ronald. Destabilizou? Destabilizou, é isso que a gente quer. Pô, já o gasto, pô. Dá uma ruta, já o gasto. Se fosse contra a gente, a gente ia acabar muito tempo nesse jogo. Porque o Vitor Matheus já teria feito 5 minutos pra falta. Desculpa! Acabou, acabou. Meu Deus, caiu. Caralho, quase matou. Que isso? Esmagou. O Alex fugiu! O Alex fugiu! Tchau.